Olá, meu nome é Kelly Baldonado e hoje vou fazer uma meditação com vocês de perdão para perdoar os nossos pais, os nossos antepassados. Então, encontre um local confortável onde você possa ficar sentado ou deitado, um lugar silencioso onde você possa dedicar esse tempo para você, se concentrar e a gente vai começar. Respira fundo, traz a consciência no momento presente para todas as coisas em sua volta. Respira, solta o ar bem lentamente. Inspira, leva a sua consciência para um lugar de pura luz, um lugar onde não existe pessoas, animais, só existe você. Você está completamente conectado, você vibra no amor. Imagina lá na sua frente uma bola de luz e ela vai se aproximando, vai ficando cada vez mais próxima de você. Imagina que nessa bola de luz estão seus pais. Imagina o seu pai, a sua mãe, olha para eles. Imagina atrás do seu pai, os pais dele. Imagina atrás da sua mãe, os pais dela. E imagina uma fileira ali de ancestrais. Imagina os antepassados de todos eles. Então, imagina os seus avós, seus bisavós, tataravós. Imagina aquela fileira ali de várias gerações. Todos eles te olhando, te admirando. E olha bem dentro do olhar de seu pai e da sua mãe. Respira fundo, sente esse amor, nesse lugar de pura luz, de pura conexão, unindo todos vocês. E você começa a conversar com seu pai, com sua mãe, com todos os antepassados, todas as pessoas ali presentes. Você diz, sinto muito por eu ter os julgado, por não ter demonstrado o meu amor. Me perdoe por não entender a jornada de vocês, mas hoje eu entendo. Me perdoe por tudo o que passaram para poder cuidar de mim, para que evitasse que eu passasse muitas coisas. Talvez vocês tenham passado medo, frio, fome, necessidades. Mas hoje eu entendo que foram criadas de uma maneira, em uma época que só um jeito existia. Só um jeito era falado. Hoje eu entendo que existe um mundo de possibilidades e me liberto de qualquer resistência e me abo para todas essas possibilidades. Eu me liberto de medos, de lutas, de batalhas que os meus ancestrais passaram. Eu honro todos eles, mas me liberto do sofrimento. Hoje eu sei que tudo pode ser mais fácil, sem luta e sem esse sofrimento. Pai, mãe, me abençoe para que eu possa seguir o meu caminho, para que eu possa ter as minhas próprias responsabilidades. Hoje eu não preciso provar mais nada para ninguém e nem para vocês. Eu ajo com amor, eu vibro no amor. Eu me liberto de qualquer fardo que carrego e eu fico leve. Eu sou grata por todo o aprendizado que vocês me deram. Eu me liberto, curo as minhas feridas e curo as feridas dos meus antepassados. E eu peço, querido Criador, querido Deus, se eu, a minha família, os meus parentes, os meus antepassados, me ofenderam em pensamentos, palavras, atitudes, nós pedimos o teu perdão. Que isso limpe, libere e corrija todas as recolhações negativas do passado e que seja enviado para a luz. Grata. Está feito, está feito, está feito. Imagina tudo isso que você está falando, mentalizando. Imagina todo o amor sendo envolvido em você, chegando até seus pais. Todas essas pessoas ali que olham para você, seus avós, bisavós, tataravós. Se você for mãe, imagina a sua criança. Imagina como ela te olha. Tudo aquilo que você é, ela também é. Honre todo esse amor, toda essa vibração boa que eles te passaram. Olhe para eles e seja grata. Não pode dizer, sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata. Imagina uma luz que vem lá do topo, iluminando todas essas pessoas. Agradece pela presença. Deixa elas irem. Você, com o coração aquecido, vibrando no amor. Agradece por ter dedicado esse tempo para você. Ter trabalhado na cura, no perdão. Quando você se cura, todos eles se curam. Sinta-se orgulhosa por você. Vai trazendo sua consciência de volta. Você pode ir sentindo seu corpo de novo, todos os seus membros. Trazendo a consciência para tudo em sua volta. Respira fundo. Pode abrir os olhos. Gratidão por dedicar esse tempo para essa meditação. E dedicar esses minutinhos comigo. Obrigada. E aí E aí Amém.